E o clima no presídio de São Cristóvão continua tenso. Na segunda-feira houve fuga e rebelião por causa da suspensão das visitas. Agora, internos divulgaram vídeo nas redes sociais mostrando como está a situação dentro do presídio. O bagulho no Copacan é assim, olha como é que nós faz, olha, 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 como é que nós quer, olha, olha. Olha, 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 no Copacan como é que nós tira as portas. O que nós teve que botar até a visita. Tá ligado, né? Olha, como é que tá o bagulho atribulado, olha. É isso aí, é isso aí. E tem mais, hein? Numa outra gravação de áudio, presos também fazem ameaças caso a visita seja suspensa no próximo sábado. Ó, já tô sabendo da que vai gerar aí, né? Que é comédia a nós, né, aqui na cadeia, ô gente, esses polícias. Vai gerar o bagulho do outro, viu, sábado, se não tiver visita, viu? Se tesourar a visita não vai quebrar tudo. Tá dando salvo aqui, ó, mano, da cadeia. As cadeias tutas vai virar, meu filho, é todinha. Pensando que é brincadeira, então desacredite pra ver, viu? Tesoura a visita de sábado, bota uma visita pra dentro, a gente só quer a visita sossegada, viu? Se tesoura já tá ligada, a gente vai vir do lado. Se tesoura já tá ligada, viu?